Ei mamama, ei mamama Vejo no horizonte, pade da galáxia E o todo sol e a lua cor de prata Dentro de alegria Traz o furacão Com a força de um grande turbilhão Vai passar o furacão Azul vai azular Furacão azul e branco Quando ela chega na arena Faz o povo balançar As galera delira Quem não sabe isso aqui Bate, bate no tambor Vem a dança do amor Para a beleza que apaga O vento e o irmão verde Que apaixona a maçalada É a guerreira azul e branca Que ostenta o pavilhão Gira, dança, mostra a contradição Traz a força da estrela De uma constelação E espalhe com a força de um grande turbilhão E semeia A bifocada A ceminha A ceminha A ceminha A ceminha A ceminha A ceminha É que o estandarte Do meu bem no mar Faz essa galera Toda a deliria Que ostenta o pavilhão É a grandeурão Que ostenta o pavilhão azul Que ostenta o pavilhão azul Vou deixar da arte Ahh, faz o povo balançar Que ostenta o p ozone Volta e santa-te Volta e santa-te Volta e santa-te Pede fonte muito amor, ganha Deus a tua dor Para a beleza te apagar Sente medo que convente que a paixona Abaça o amor É a guerreira azul e branca que ostenta o pavilhão Gira, dança, mostra tua tradição Faz a força da estrela de uma constelação Explode com a força do ar Incendia, divaca da luz Gira, dança, mostra tua tradição Eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir Isso! Volta e santa-te Vem no mundo, teu amor É a guerreira azul e faz um caminhão azul É a guerra azul e mostra tua tradição Quando ela chega na arena faz o povo balançar É a guerra azul e traz um caminhão azul É a guerra azul e traz um caminhão azul É a guerra azul e mostra tua tradição Quando ela chega na arena faz o povo balançar Forte Santa de Forte Santa de